O Cereal sorteou um carro importado Audi neste sábado dia 5 em Caçador. Foram mais de 390 mil cupons depositados na urna pelos clientes do supermercado. A ganhadora do carro foi Elenice Terezinha Lara, moradora do centro. Se não tem a garagem, já providencia uma garagem nova. Elenice Terezinha Lara, pode comemorar! Você acaba de levar! Está aqui! Está aqui! Está aqui! O Audi A3 se dá zero quilômetro para a sua casa. Muito obrigado a todos os amigos aí na rádio Caçador. Uma salva de palmas para ela, gente! Primeiramente, o meu Deus, porque eu pedi para ele este ano. Eu queria esse carro porque eu não tenho como construir uma casa. E eu precisava desse carro. E o Senhor Jesus foi quem olhou para mim e me deu esse carro. A minha netinha disse, vó, eu queria ir lá pegar esse papel para me tirar o seu nome. E ela estava torcendo desde o começo, desde ontem, ela disse, vamos, vó, vamos lá que eu quero sentir esse sorteio. Eu quero pegar o papel. Estou emocionada, não sei nem o que falar. E a senhora tem carteira? Não tenho, mas eu vou fazer, em nome de Jesus. O proprietário do supermercado Cereal, Celso Marini, fez a entrega das chaves do carro para a ganhadora. E aproveitaram o que interagiu com a gente neste dia. Calma, gente! Calma, gente! Uma vez, todo ano nós temos essa surpresa para alguém, né? Hoje, seis pessoas são sorteadas aqui. E para nós, é muito importante. Para ganhar um dia, o pessoal que ganha o prêmio, né? É impressionante. Além do carro, o Cereal sorteou ainda cinco vale-compras no valor de mil reais. Os ganhadores dos prêmios foram... Juscelê Aparecida Bettinelli, Mário Alberto Daneschi, Jusciana Maria Gavazzo, Edenilson Marcos Correia e Mauri Carlos Casagrande. Nos próximos dias, o Cereal deve anunciar uma nova promoção. Primeiro, quero agradecer, né? Agradecer clientes, agradecer a imprensa que sempre nos acompanha. E dizer que é uma satisfação, foram mais de 390 mil cupons distribuindo. Como você falou, uma grande proporção. A proporção foi maior do que a gente esperava. Porém, a gente cuidou de tudo com muito carinho. A gente cuida para que todos saiam satisfeitos com a nossa transparência. E aproveitando que na UOC mais, o Maniclém tem muito mais novidades aqui no Cereal.